Não caia nessa de que as pessoas que você admira aí, os seus ídolos que são gigantescos e que tiveram resultados grandes, não acredite que eles não tiveram algum momento de falta de energia, de preguiça. Eles tiveram. A diferença foi a forma com que eles lidaram com isso, né? Salve, perdedores de palhetas! Hoje eu vou falar sobre algo que muitos de vocês podem estar passando, que é ter preguiça de fazer algo que quer fazer. Então eu recebi um comentário aqui, foi esse comentário que despertou esse vídeo aqui, que é o comentário do Lázaro Matos, que ele diz Eu já sou razoável na prática, tocando sou até bom, mas pra estudar teoria eu tenho uma preguiça desgraçada. Tem método pra isso? Bem, eu me identifico muito com esse comentário, porque eu passei por esses momentos em que você não tá muito disposto, não tá com muita vontade de fazer aquilo que quer fazer. E essa é a parte mais interessante, você quer fazer, você quer aprender a tocar violão, mas no meio do processo você tem preguiça. E aí eu chego em um tema que se chama autossabotagem. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas basicamente autossabotagem é você mesmo bloquear o seu crescimento. É você mesmo se boicotar, se prejudicar. Então você quer muito aprender violão, mas quando você senta pra aprender violão, você começa a pensar em problemas, você começa a achar que você não é capaz e você acaba desistindo e deixando de lado. E por que esse comentário acabou despertando esse vídeo? Porque eu também passei por momentos assim, eu também passei por momentos em que eu me senti preguiçoso, em que eu não tive energia pra poder fazer aquilo, não me deu vontade. E eu quero mostrar o processo, como aconteceu isso comigo, dar alguns insights, algumas ideias pra que você perceba isso na sua vida e quem sabe você comece a aprender a tocar ou continue aprendendo, evoluindo e deixe de lado essa preguiça. Bem, eu tenho que confessar pra você que durante muito tempo da minha vida eu me senti sim preguiçoso. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo os porquês e por que eu não tinha energia pra fazer uma atividade, por que eu não tinha vontade pra fazer algo, por que não rolava a tal da motivação. Cada pessoa pode ser motivada por inúmeros aspectos. Talvez você se motive mais pra tocar violão porque você gostaria de tocar na escola e você gostaria de que aquela garota que você gosta visse você tocando. Isso pode ser um motivo pra você. Mas pode ser que pra mim não, esse motivo não funcione e eu não me engaje a continuar estudando imaginando que uma garota me veria tocando, por exemplo. Então cada um funciona de um jeito. Eu vou mostrar um pouco de como isso aconteceu na minha vida. Eu sempre me senti muito preguiçoso e talvez eu já ouvi falar de algumas pessoas que isso me fez criativo. E eu acredito nisso. Eu consigo listar inúmeras situações em que eu fui criativo porque eu não queria fazer aquele processo, aquela coisa que tava acontecendo, da mesma forma. Então eu conseguia achar uma outra forma que eu gastasse menos energia e tivesse o mesmo resultado. Eu consigo listar inúmeras situações aqui no dia a dia, na forma com que esse cenário foi feito. Enfim, praticamente as coisas que acontecem ao meu redor, elas acontecem dessa forma. Mas em outros momentos, essa preguiça não me trazia criatividade, mas sim uma auto-sabotagem daquilo que eu gostaria de fazer. Então, o comentário do Lázaro foi que ele gosta, né? Ele gosta de tocar e já até tem um desempenho bom, mas na hora de estudar teoria, ele tem preguiça. É muito comum você ver pessoas que querem muito fazer alguma coisa, querem muito aprender violão, querem muito aprender a falar inglês ou qualquer coisa do tipo, e quando entram no processo de aprendizado, se sentem preguiçosos. Ou quando a pessoa tá ali estudando o instrumento, por exemplo, começa a pensar em coisas, e não sei se isso já aconteceu com você, começa a pensar em algumas coisas, e muitas das vezes, essas coisas que você tá pensando, são coisas que te deixam pra baixo. São pensamentos, por exemplo, que te faz desacreditar de você mesmo, que te faz perder energia e achar que você não é capaz, por exemplo, de tocar o instrumento, e aí você acaba deixando de lado. Então a gente chegou num ponto específico que a gente chama de auto-sabotagem. Você tentando se destruir. É você boicotando o seu crescimento. Então você quer tocar um instrumento, mas na hora de aprender um instrumento, você acaba se boicotando. Então como que a gente consegue enfrentar isso? Como que a gente consegue não se sabotar? Eu vou mostrar um pouco de como isso acontece na minha vida, e aí se esses exemplos couberem pra você, você pode tentar aplicar. Então você não precisa acreditar em mim, você pode testar você mesmo aí, se isso funciona ou não funciona. Uma das coisas que me fazia preguiçoso, me fazia ter pouca energia pra fazer algo, e que eu percebi que tava acontecendo, era a má qualidade do meu sono. Quando eu dormia mal, o meu dia ia mal, e eu não conseguia ter a mesma energia que eu tinha nos dias em que eu dormia bem. Então dormir bem, começar a dormir melhor, me fez ter mais energia no dia a dia, e ter mais disposição pra fazer, inclusive as coisas que eu não gostava tanto. Então, eu não tô falando de você dormir mais, embora eu já tenha uma noção de quanto tempo eu preciso dormir, pra eu poder acordar disposto. Então eu sei que comigo, sete a oito horas por noite, são importantes pra que eu consiga acordar bem hoje. Quando eu falo de dormir bem, eu entendi, e eu não sou nenhum especialista nesse assunto, mas essas informações são empíricas, que eu dormia com muitas tensões. Então eu falo de tensões corporais mesmo, eu comecei a perceber, acordando no meio da noite, contraindo muito a mão, por exemplo, ou contraindo alguma parte do corpo. E eu comecei a trabalhar isso e fazer um relaxamento antes de dormir. Então eu tinha lido algumas coisas do Augusto Cury, que falava sobre relaxar antes de dormir e tudo mais. E também comecei a perceber que eu estava indo dormir com muitos pensamentos do meu dia. Então, podia ser pensamentos de problemas, de coisas que eu devia resolver, de coisas que eu tinha que fazer. E eu não tava reservando aquele momento antes de dormir pra relaxar. Quando eu comecei a mudar isso, quando eu comecei a perceber essas tensões corporais que eu tinha, quando eu comecei a perceber os pensamentos que eu tinha antes de dormir, e a limpar e realmente fazer um relaxamento no meu corpo antes de dormir, eu comecei a acordar com muito mais disposição. Comecei a melhorar o meu sono. Então esse é um dos aspectos que me deu mais energia durante o dia. O segundo aspecto, que não precisa ser nenhum especialista pra saber disso, é só você realmente ter presença e entender isso, é a sua alimentação. Se você estiver comendo mal, naturalmente, você vai ter menos energia. Se você estiver comendo coisas erradas e comendo besteira, você vai ter menos energia. Herbert, mas o que isso tem a ver com ter preguiça de aprender a tocar violão? A gente vai chegar nesse ponto mais específico. Mas, se você tá dormindo mal, se você tá comendo mal, e seu corpo tá com baixa energia, tá com baixa disposição, naturalmente, se você auto-sabota, você vai se auto-sabotar muito mais, porque você tá sem energia, você tá em um estado em que é muito mais fácil você ficar preguiçoso e ficar sem vontade de fazer o que você quer fazer. Agora, o terceiro aspecto, que eu acredito que seja muito importante pra você ter mais energia e mais disposição, e menos preguiça pra poder fazer as coisas, é o aspecto psicológico, que tem a ver com a auto-sabotagem. Então, eu confesso que, durante vários momentos em que eu tava aprendendo violão, me veio pensamentos negativos, de achar que eu não... que não era pra mim aquilo, ou que aquilo não me levaria a nada, N coisas que me faziam pensar negativamente naquele aspecto. Em alguns momentos, eu me deixei levar por isso, sim, e acabei deixando o instrumento de lado, e acabei parando de estudar, e fiquei um tempo sem estudar. Uma coisa que é muito interessante, que eu tenho que dizer pra você, é o seguinte, se você pensar que você é capaz de tocar, se você pensar que você é capaz de aprender algo novo, você tá certo, ou certa. Mas se você pensar que você é incapaz, que você não consegue, você também tá certo, ou certa. O que você pensar vai valer, o que você pensar vai ser a sua realidade. Esse terceiro aspecto psicológico, ele é muito importante, porque a partir de quando eu comecei a prestar atenção no que eu penso, a partir de quando eu comecei a prestar atenção em quais são os pensamentos que me vêm ali no momento em que eu tô estudando, por exemplo, se aquilo tá me levando pra cima, ou tá me puxando pra baixo, a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a ter um resultado melhor. Por quê? Porque em alguns momentos que eu tava estudando o violão, vinham sim alguns pensamentos negativos, vinham falas de algumas pessoas, que por algum motivo quiseram me prejudicar, ou quiseram fazer com que eu desistisse do instrumento. Então eu comecei sim a perceber, que em alguns momentos em que eu tava estudando, alguns pensamentos vinham, e muitas vezes vieram pensamentos negativos, pensamentos que me colocavam pra baixo. Ao invés de eu me entregar pra esses pensamentos, e simplesmente continuar pensando naquilo, eu comecei a observar, como se fosse em terceira pessoa mesmo, dentro da mente, e comecei a retirar esses pensamentos. Depois que eu descobri que o que você pensar é o que vale, então é até óbvio, que quando você pensa positivamente é melhor, né? Quando você acredita que você pode é muito melhor, né? E óbvio, você tem que pagar essa conta, você tem que sentar e treinar. Não caia nessa de que as pessoas que você admira aí, os seus ídolos, que são gigantescos, e que tiveram resultados grandes, não acredite que eles não tiveram algum momento de falta de energia, de preguiça. Eles tiveram. A diferença foi a forma com que eles lidaram com isso, né? Então uma das coisas que eu posso te sugerir é, enfrente. Você pode estar com preguiça e tudo mais, mas talvez só o fato de você começar a fazer atividade, só o fato de você começar a fazer aquilo que você quer fazer, pode te gerar energia e pode te empolgar durante o processo. Você pode conversar com qualquer músico, com qualquer pessoa que toca algum instrumento. Essas pessoas lidam com fracasso, porque durante o processo de aprendizagem de qualquer instrumento, você tem a maior parte de fracasso. Por que fracasso? Porque pra você aprender um acorde, você vai errar, errar, errar e errar, até acertar esse acorde. Pra você fazer um solo, você vai errar, errar e errar, até fazer um solo. Pra qualquer processo, processo de vendas, por exemplo, se você tá aqui e não quer aprender violão, você quer aprender a vender, existe uma porcentagem mínima de pessoas que te dizem sim quando você quer vender alguma coisa pra elas. Vamos dizer que se essa porcentagem é 1%, então você tem que enfrentar esses 99% que te dizem não. Você não pode focar nos que te dizem não, senão você vai se desanimar. Então, talvez a sugestão máster desse vídeo aqui seja você enxergar o padrão, né? Você enxergue a fonte, a origem, que tá te deixando preguiçoso. Então, observar os pensamentos pode ser uma das ferramentas que você pode usar. Agora, no caso do Lázaro, que ele fala que tem preguiça da teoria, ele consegue aplicar, mas ele vai direto ao ponto, né? Ele quer aprender a tocar isso que ele aprendeu, mas a teoria ele não quer aprender. Uma das coisas que me fizeram entender a teoria é conseguir organizar pra poder passar pra alguém aquilo que eu sei. Então, eu aprendi violão de forma autodidata, então você pega o violão, começa a brincar com o violão, começa a entender os raciocínios e toca. Mas não necessariamente você sabe teoria. E quando eu comecei a ensinar pras pessoas, eu tinha que organizar de uma forma pra poder passar pras pessoas. Então, esse era o meu motivo pra entender teoria. E aí, conforme o processo, eu fui entendendo que a teoria é uma forma realmente de organizar essa sabedoria que tá dentro da gente. E gerou mais motivos pra poder aprender teoria. Então, talvez, eu posso dizer pra você que quando você começar a aprender teoria, seu universo vai expandir de possibilidade. Porque você vai encaixar as coisas que você sabe, você vai organizar as coisas que você sabe, de um jeito muito mais claro, muito mais transparente dentro da sua mente. Então, eu aconselho que você encontre motivos coerentes pra você aprender a teoria. Porque, se você, por exemplo, não conseguir pensar em onde você vai usar essa teoria, pra que serve essa teoria pra você? Se você não tiver, se você não conseguir encontrar um motivo, você não vai ter energia mesmo pra poder fazer e enfrentar isso. Pra que você vai fazer isso se não tem motivos? Então, encontre os motivos certos que casem com você. Eu mostrei aqui os meus. Eu mostrei aqui algumas ferramentas que podem ajudar todos vocês a poder ter menos preguiça, ter mais energia, executar mais as coisas que vocês querem. Se você quiser aprender a tocar violão, se você tá começando do zero, eu tenho um e-book gratuito que você pode baixar, você pode ler. E são sete passos pra você aprender a sua primeira música no violão. É um e-book completo. No final tem um vídeo, uma videoaula, e você pode aprender a tocar a sua primeira música. Se você já toca e quer evoluir, eu tenho um curso aqui embaixo que vai estar na descrição. Você pode fazer a inscrição nesse curso e aprender a tocar violão e chegar até o nível fingerstyle. Bem, se você gostou desse vídeo e isso te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aqui. Comenta a sua dúvida, o que você quer aprender de novo. Comenta aí o que você tá pensando que quem sabe eu posso fazer um vídeo aqui conversando com você. É isso aí, muito obrigado e tchau, 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 tchau.